E essa terça-feira é de chuva, chuva e mais chuva. E é o que registra na previsão do tempo, não só desta terça-feira, mas durante toda a semana aqui em Três Lagoas. Bom, aqui em Três Lagoas hoje o clima tá abafado, gente, teremos aí a máxima de 32 graus e pode chover a qualquer momento. Vamos dar uma olhadinha lá fora? Vamos ver como que tá lá fora agora? Olha, o tempo até um pouco, né, nublado, nuvens aqui pela cidade, né, parcialmente. Agora tá um céu mais bonito, mas chega na parte da tarde vem o quê? Chuva, né, cai água. Ontem, inclusive, foi um dia desses aqui em Três Lagoas, viu? Amanhã começou assim, agradável, na parte da tarde, muita água. Então é assim que está o clima, olha, até a pombinha aí se deliciando nesse clima agradável agora pela manhã em Três Lagoas. E amanhã, quarta-feira, vamos saber como que ficam as temperaturas, então? Vamos aqui no nosso play-out na tela. Bom, Três Lagoas registra a mínima de 22 graus e a máxima de 34 graus amanhã. Em Brasilândia, mínima de 22, máxima de 33. Água clara também acompanha a Brasilândia, máxima de 33 graus. Vamos agora para a parecida do tabuado, como que fica por lá? Máxima de 33 graus, Paranaíba, 32 graus e Inocência, 32 graus. Pois é, gente, a semana é essa daí. Começa com uma temperatura agradável, faz aquele calorão, né, tipo abafado, e no final da tarde vem chuva. Israel é com você! Música